Hoje nós vamos falar sobre os aspectos físicos mais afetados pela ansiedade e como aliviar esses sintomas. Se você é uma pessoa ansiosa e sofre fisicamente com isso, esse vídeo é para você. Então, vamos conversar? Uma pessoa ansiosa pode apresentar diversos sintomas. Frequentemente, ela sofre de alguns sintomas físicos, mas não sabe o motivo. Vai em consultas e exames médicos e muitas vezes o diagnóstico não dá em nada. Quando não há uma causa aparente relacionada ao corpo da pessoa para aqueles sintomas, é bem provável que a principal causa seja emocional. Por isso é importante uma avaliação integrada entre médico e psicólogo para o melhor diagnóstico possível. O primeiro sintoma físico mais comum da ansiedade é a tensão muscular, que pode vir acompanhada de dor, especialmente na região dos ombros e nas costas. Dores de cabeça e dores no estômago são também sintomas muito relatados por pacientes ansiosos, assim como cansaço excessivo e sudorese, que é uma condição médica cuja principal característica é a transpiração em excesso. Não podemos esquecer de citar também a insônia, outro sintoma muito comum e que interfere negativamente na qualidade de vida da pessoa. Os sintomas físicos ou reações fisiológicas geralmente são o último estágio depois de pensamentos, sentimentos e comportamentos ansiosos. Ou seja, isso nos mostra que se uma pessoa chegou nesse quadro físico causado pela ansiedade, é um sinal de alerta para buscar ajuda e fazer um tratamento adequado. O tratamento de psicoterapia com o profissional psicólogo é um dos mais eficazes. Por quê? Na terapia, o psicólogo irá ajudar o paciente a interpretar a sua ansiedade em diferentes situações. Auxiliando o paciente a fazer essa interpretação e a identificar a ansiedade no seu cotidiano, ele irá apresentar técnicas para que o paciente consiga sozinho, em seu dia a dia, lidar com essa ansiedade. Através, por exemplo, do questionamento dos pensamentos automáticos disfuncionais, que na maioria das vezes são os maiores gatilhos para a ansiedade. Quando nós modificamos a nossa forma de enxergar uma determinada situação, nós consequentemente modificamos o nosso humor, o nosso comportamento e, por fim, as reações fisiológicas, o que inclui os sintomas físicos e emocionais da ansiedade. Além disso, existem as técnicas de respiração diafragmática, que promovem tranquilidade nos momentos mais desafiadores. Lembrando que um estilo de vida saudável, com uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares e sono adequado, é importantíssimo para tratar a ansiedade, especialmente seus sintomas físicos. Isso trará qualidade de vida para a pessoa e bem-estar emocional em maior parte do tempo. E junto com esse estilo de vida saudável, uma rotina organizada e planejada é fundamental para uma pessoa que sofre de ansiedade, pois alivia o estresse com as atividades diárias, além de proporcionar um dia a dia mais equilibrado e satisfatório. Gostou desse vídeo? Curta aqui embaixo e compartilhe com um amigo ou amiga ansiosa que você conhece. Espero por você no nosso próximo Chai Terapia. Até lá!